A gente fala agora de obras, de investimentos, porque a Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada em executar obras de infraestrutura, de pavimentação e drenagem em ruas do bairro Vilaro. A dona de casa, Iracema, aguarda pelo asfalto há 17 anos. Ela mora na rua Herculano dos Santos, uma das vias que vai receber pavimentação asfáltica. Espero o asfalto até aqui. Nunca perdi esperança. Os moradores das ruas que não têm asfalto sofrem nesta época do ano. É muita poeira. Seca é horrível e de chuva é pior, porque a água vem bem aqui, ó, pra cima de nós. E eu falava, ô meu Deus, quando é que não vai ganhar o asfalto? Como é que vai ser? Aqui abriu um buracão, fecharam agora. E eu ficava imaginando, né? Aí o papai, que nada, vai assaltar lá no outro ano, daqui uns dois anos eu falava, não, eu tenho fé em Deus. Seu José Olívio dos Santos também aguarda anos pela pavimentação da rua. Ele não esperava muitos anos, mas até eu já consuei. Mas quando o guerreiro falou na rádio, nós escutamos aquele asfalto aqui, aí eu botei fé no homem. Se põe o asfalto aqui, não precisa mais nada. Entendeu? Precisa mais nada. Se ele tivesse essa coragem que ele tem de fazer o asfalto aqui, pra me ver tudo bem organizado, não precisa me dar mais nada na vida. Além da rua Herculano dos Santos, as demais vias que vão receber asfalto no bairro Vila Aro são Antônio Pinelli, João Torres, Rua Mancini, Idolino Garcia Leal, Projetada 1, Amapá, Antônio João, Avenida Irmã Rosita, Coronel Camisão, Valdomiro Fernandes e Rogaciano Moreira. A rua Antônio Pinelli, que passa em frente ao Pesquipague, é uma das vias que fica intransitável em época de chuvas. A via também está prestes a ser pavimentada. A dona Amélia não vê a hora do asfalto chegar diante dos transtornos. Eu não saio e vi aquele monte de pedra, a enxurrada leva tudo em areia, a patroa põe areia e chove, a enxurrada leva tudo. Eu mesmo já caí, já rolei. As obras de pavimentação de ruas no bairro Vila Aro só serão possíveis devido às obras de macro-drenagem em execução aqui na região do Jardim das Violetas. Após a conclusão dessas obras, os grandes alagamentos nesta região da cidade serão resolvidos. De acordo com o prefeito, Ângelo Guerreiro, as obras vão contemplar não apenas o bairro Vila Aro, mas outros bairros da cidade. Segundo ele, essa é uma região extensa de Três Lagoas. Nós já estamos completando 12 meses de obra de macro-drenagem e drenagem para atender não somente o bairro Vila Aro, todos os bairros dessa região. E a partir do momento da macro-drenagem e da média-drenagem que está sendo construído nessa região, vai estar liberando os projetos futuros para micro-drenagem e para pavimentação. Tendo em vista que aqui não é área pequena de pavimentação. Nós temos aqui o bairro Vila Aro, tem Violeta 1, Violeta 2, Vila Verde, Jardim Rodrigues, uma parte do Maristela, Alvorada e Iguaporé. Iguaporé, também uma outra parte, também, onde já estamos desenvolvendo esse projeto. Claramente, por mais que eu me esforçar, eu não consigo ainda na minha gestão eu entregar 100%. Mas já lançamos aqui do bairro Vila Aro, foi dividido em cinco etapas. Duas etapas já está garantido. Ainda esse ano nós começamos. Duas etapas já está garantido.